Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clickvalvar, em sites diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar do controle de ritmo na insuficiência mitral, mas de etiologia funcional. A fibrilação atrial é a arritmia que traz impacto negativo evolutivo mais frequente na cardiologia e é frequentemente associada ao risco de desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Recentemente, no estudo da insuficiência mitral funcional, ficou evidenciado um subtipo interessante, secundário a um quadro de fibrilação atrial permanente. Com o tempo, a fibrilação atrial leva a alterações morfo-funcionais atriais, que podem ter impacto direto no anel valvar mitral, levando à sua disfunção, ocasionando uma lesão do tipo regurgitativa. Ainda, essa alteração do ritmo leva a remodelamento elétrico, que perpetua um ciclo vicioso de maior dilatação atrial e permanência de fibrilação atrial. Dados morfológicos e funcionais cardíacos são interessantes na avaliação desses pacientes. Os volumes sistólicos finais se reduzem em pacientes que têm o seu ritmo convertido para o sinusal no acompanhamento de um ano. A mesma leitura encontramos no esvaziamento atrial esquerdo, o que acaba por ser óbvio. Mas, observando a dinâmica das válvulas cardíacas, tanto a regurgitação tricúspide quanto a mitral se reduziram no grupo de pacientes que teve o seu ritmo convertido para a sinusal, quando comparamos com aqueles que se mantiveram em fibrilação atrial permanente. Esses achados muito provavelmente se correlacionam ao remodelamento reverso, que encontramos na reversão ao ritmo sinusal, não apenas limitado ao atrio esquerdo. Como os aparatos das válvulas atrioventriculares são complexos e têm interações muito próximas com as estruturas adjacentes, como anel valvar, parede ventricular ou mesmo dinâmica contrátil cavitária, manter o paciente em ritmo sinusal apresenta tanta repercussão positiva que, em última análise, podemos enxergar uma redução do volume regurgitativo. Mas o ganho vai muito além disso. Diante de todos esses dados, além de reduzir o risco de fenômenos tromboembólicos, a busca por reversão do ritmo acinusal deve ser fortemente buscada, de diversas formas, seja medicamentosa ou mesmo intervencionista, para que limitemos as repercussões cardíacas e mantenhamos a dinâmica valvar preservada. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club.